E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias na TV Coyote, no ar. Bom, se você não é inscrito no canal, é uma ótima oportunidade para você se inscrever. E hoje o assunto é a unidade do supermercado Walmart, a rede norte-americana, que fica na zona oeste de São Paulo, mais especificamente no bairro da Barra Funda. É uma das unidades Walmart mais antigas do Brasil, é uma das principais. A rede Walmart é dona de outras redes no Brasil, como o Suns Club, por exemplo. É... rede big de supermercados também, muito presente no Sul ainda, que já teve em outros lugares. Bom, uma consumidora do Walmart da Barra Funda, ela foi numa delegacia da Polícia Civil denunciar que comprou um pão que está aí estragado, ele estaria todo embolado. É normal você ver um pão um pouco embolado, mas o dela estava num caso um pouco mais extremo, e aí ela achou melhor ir na delegacia. A Polícia Civil foi fazer uma vistoria no Walmart e encontrou nada menos do que 3 toneladas de alimentos estragados. Esses alimentos, no geral, eram aqueles alimentos que, no geral, são feitos no próprio mercado, como bolos, alguns condimentos, que aí sim vêm de fora, pães, coisas com validade menor mesmo, não produtos mais antigos. É... foram 3 toneladas de alimentos apreendidos, vocês estão vendo as fotos aí, realmente a situação era bem pesada desses alimentos, e o mais grave de tudo, alguns não estavam expostos. Só que quando o alimento não está exposto, ele tem que, ainda assim, ter o prazo de validade guardado. Inclusive, na cozinha de um restaurante, tem que ter os prazos de validade todos presentes, para você poder comprovar que aquele alimento está na validade, evitar qualquer tipo de mal entendido. Bom... é... o Walmart admitiu a situação, aliás, a gerente de... uma das gerentes do Walmart dessa unidade, a gerente responsável pela estocagem e controle dos alimentos, ela foi presa, pagou fiança de 30 salários mínimos, o que equivale a 28 mil reais, e foi solta. É... a rede também provavelmente vai ser multada, a Anvisa foi convocada para fazer uma inspeção nas lojas da rede Walmart, pela polícia civil, e... bom... eu acho muito importante fazer esse tipo de vídeo, é óbvio que não significa que... o próprio Walmart admitiu esse procedimento legal, disse que isso é inaceitável, não ficou negando, que nem muita gente faz na Lava Jato, pelo menos admitiu que isso é inaceitável, e que não é regra para dar na empresa. Não duvido nem um pouco que não seja, porque realmente não vale a pena uma rede tão grande dessas vender 3 toneladas, que é bastante, mas contando tudo que ela vende, é pouco, de produto estragado e correr o risco de queimar o nome da marca sim. Mas ainda assim, eu sempre acho importante você divulgar esses casos, porque você tem gente, você tem mercados pequenos, a rede Walmart é a maior rede de mercados do mundo, é uma das maiores empresas do mundo, tem uma série de acusações graves nos Estados Unidos e no México, sobre uma série de motivos diferentes, como lavagem de dinheiro e tudo mais, são acusações, não significa que seja algo totalmente concreto, e... e além disso tem muito mercado pequeno, tem até outras redes grandes que se esforçam muito para oferecer produtos de qualidade, que gastam dinheiro jogando produtos fora quando eles vencem, e aí é injusto alguém fazer isso e vender produtos legalmente, ainda mais quando é uma rede que tem dinheiro para fazer as coisas direito. Então eu sempre acho importante isso, fique de olho se você vai nos mercados do Walmart, os produtos em questão, na verdade, eles estão em um estado tão terrível que ninguém compraria, como vocês estão vendendo as fotos, mas eles têm que colocar validade, tem vendedor pequeno que fica perdendo horas e horas colocando validade em coisa, tudo que ainda está na loja para garantir que não vai ter problema com inspeção, então acaba sendo muito injusto. É isso galera, qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. Lembrando, loja do Walmart na Barra Funda, na cidade de São Paulo, não foi encontrada em todas as lojas da rede, num caso bem localizado. É isso, um abraço e até o próximo vídeo da TV Coyote. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.